Música Motumbaxé Salve a força dos nossos ancestrais Salve o diabo e nada mais Salve o Mojira Rainha do Céu Salve Se tem fundanga tem que ter marafo Vela preta e vermelha Pra essa mulher Se tem fundanga tem que ter marafo Vela preta e vermelha Pra essa mulher Mas que mulher é essa? Mas que mulher é essa? É a Rainha do Inferno A mulher desgraçada A mulher de Lucifer Cobá 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 Bábaro Se tem fundanga tem que ter marafo Vela preta e vermelha Pra essa mulher Se tem fundanga tem que ter marafo Vela preta e vermelha Pra essa mulher Mas que mulher é essa? Mas que mulher é essa? É a Rainha do Inferno A mulher desgraçada A mulher de Lucifer Cobá 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 Laru 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 Iê pombojira Rainha do Inferno Saravá minha rainha Salve a rainha Salve Salve o diabo Salve Salve Muito baixa Laru Iê Salve 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 Tchau, tchau.